Diante dos seus pés sejam planos os caminhos E que o vento sobe em teu favor E até te reencontrar, e até te reencontrar Que a mão sempre eterna de Deus seja contigo E até te reencontrar, e até te reencontrar Que a mão sempre eterna de Deus seja contigo Que a luz do sol sempre aqueça o teu rosto E que a chuva molhe os seus campos E até te reencontrar, e até te reencontrar Que a mão sempre eterna de Deus seja contigo E até te reencontrar, e até te reencontrar Que a mão sempre eterna de Deus seja contigo E até te reencontrar, e até te reencontrar Que a mão sempre eterna de Deus seja contigo E até te reencontrar, e até te reencontrar E até te reencontrar, e até te reencontrar Que a mão sempre eterna de Deus seja contigo E até te reencontrar, e até te reencontrar Que a mão sempre eterna de Deus seja contigo E até te reencontrar, e até te reencontrar Que a mão sempre eterna de Deus seja contigo Que a mão sempre eterna de Deus seja contigo E até te reencontrar, e até te reencontrar